Bom, bom dia, Tropa Espartana, tamo junto, vamos terminar agora o último vídeo falando da PDR, vou dar as minhas considerações, tá? Mas antes, roda a vinheta, depois vou colocar lá, sair de lá 7, 8 da noite, sair tarde, vou colocar minha cara de cansada do Argos, eram os prêmios extras, vocês vão ver aí os prêmios extras, o Argos ganhou 4, então, mas antes, roda a vinheta e depois eu vou estar falando sobre os prêmios, valeu, tamo junto! E aí, galera, 6 horas, o evento tá rolando ainda, ainda tem esteira, tem os APBT, os profissionais, ainda tem os extras, né, melhor cabeça, melhor traseira, melhor peitoral, Hoje, a gente deve sair daqui, por volta, tomar risco, hora da noite, 10 horas, eu tô chegando em casa, olha o Argos, Aí, desde de manhã acordado, a luz acabou, lá debaixo da tenda, viemos pra cá, né? Só dois, com cacervo mesmo, pra tá um negócio desse, é isso aí, Tropa, vamos tá filmando aí o restante do evento, foi! Bom, galera, tô aqui com os prêmios, né, vou estar falando um pouquinho do evento, o Argos ganhou 4 prêmios, É, pô, evento muito legal, muito familiar, muitos amigos meus lá no evento, né, irmãos que eu tenho conquistado aí nessa minha caminhada, cuidando dos Monsters, Carlinhos Pitbull, Sampaio, tem o Rodrigo de Unamá, pô, o Danilo, né, Danilo é gente boa, com a sua esposa, uma galera que me segue, vários soldados da tropa, pô, gente que me ajudou a segurar o Argos, vários amigos, pessoas que estão lá no grupo, eu só tenho que agradecer o carinho, sabe, as esposas tirando foto com os filhos, mimando o Argos, o Argos está mimadão, na hora da pista ele não quer entrar, é tanto carinho antes da pista que ele tá se lixando pra pista. Bom, o que eu achei, pô, achei muito legal, só pra que vocês entendam como é que foi a dinâmica, cada pista, vou dar um exemplo, é, jovem, né, que é de seis meses, é, é, é um adulto, se não me engano, o Argos participou de adulto, de um ano a dois anos, eu acho que foi isso, de um ano a dois anos, aí depois uma outra categoria de dois até tanto e uma outra pra cima. Bom, de um ano a dois anos, passavam o Argos e aqueles que estavam nessa faixa etária de idade, um juiz ia e premiava, primeiro, segundo e terceiro, ganhou o prêmio, volta de novo, um outro juiz vem e dá outra classificação segundo o que ele acha. Então, na primeira passagem o Argos não arrumou nada, na segunda passagem o Argos ficou em primeiro lugar na sua categoria. Então, achei bem legal, isso mostra que você que vai pra pista e não ganha prêmio, né, mostra que, de repente, naquele juiz, ele não, os critérios dele é diferente, entendeu, daquilo que você acha bonito no seu cachorro, por exemplo, eu valorizo a musculatura do Argos, o tamanho, o volume, mas, de repente, o outro quer valorizar mais a passada dele, é, vai se ligar mais, é, no comportamento, né, na parte dentária do cachorro, enfim, cada juiz usa um critério, o outro que é o cachorro mais leve, desfilando, isso prova que, numa passagem ele não ganhou nada e na outra com outro juiz, ele ficou em primeiro lugar. Bem interessante, né, e você que, de repente, um dia participou da pista e não ganhou nada, não fica triste, não. Não quer dizer que o seu cachorro seja pior e o que ganhou é melhor, quer dizer que aquele juiz, naquele momento, avaliou alguns critérios que o seu cachorro deixava a desejar, mas, em compensação, em outros critérios, o seu cachorro tiraria mil com outro juiz. Enfim, é mais ou menos assim, achei bem legal essa pegada, dois juízes, né, fica bem com bastante isonomia, não tem aquele negócio de puxar pro pessoal do juiz, isso mostra a diferença, né, da avaliação de cada juiz. Então, Argos ficou em primeiro lugar na sua categoria, de um a dois anos, depois ele foi pro Best in Show com o cachorrão, com o dogaço, com o Simba, do meu amigo Carlinhos Pitbull. Minha esposa, quando viu o Simba, ficou doido lá em Itaipá, ela falou, marido, tem um monstro ali, vale a ver, eu fui lá, era do Carlinhos, Simba espetacular, desfilou na pista, o Carlinhos muito alegre, muito feliz, né, a gente perde, mas é tanta amizade, galera, sabe, é, você vê, tem pessoas, nesse mundo tem, em todas as áreas tem pessoas que, infelizmente, é, só querem ganhar, mas graças a Deus, essa galera que eu tenho participado de pista, são amigos, Sampaio é amigo, cara, se ele ganha eu tô feliz, se eu ganha eles tão feliz, é um feliz com o outro, é, a gente já entende o cachorro que a gente tem em casa, pô, o cachorro do Sampaio, cara, o Zila, eu sou apaixonado, eu acho aquele cachorro, pô, eu pra ser juiz, o Zila numa pista, confesso que eu já tenho um coração voltado pra isso, entendeu, só se o outro for muito superior mesmo pra mim dar o prêmio, eu acho o Zila lindo, né, é, o Simba também que levou o prêmio espetacular, cachorro monstro, né, Carlinhos, 19 anos nessa batalha, merecido, parabéns, parabenizei ele, pô, é um prazer, é o que eu falo, o meu prêmio é as amizades que eu tenho feito, porque tanto essa galera que já vem pra pista há muito tempo, que tem ganho o prêmio, eu, no meu caso, galera, assim, é, eu sei o que eu tenho em casa, né, e os meus colegas também sabem, né, não é um, um, uma roseta que um juiz ou um prêmio, que a gente deixa de ganhar, que vai desvalorizar o nosso dom, a gente sabe que a gente tem, a gente entende que o juiz usou o critério e a gente respeita esse critério, porque senão fica sem graça, né, então cada juiz vai usar um critério sempre respeitando os padrões do cachorro, né, se for um juiz que vai usar um critério louco pra avaliar o pit monstro, aí realmente a galera se levanta porque a gente conhece os padrões, agora se avaliou os padrões, dentro dos padrões deu um resultado, e a gente sabe que os cachorros são vão, a gente bate palma, então, chegou no best show, infelizmente dessa vez o Arros não levou, mas mais que merecido, Simba, Sofão, Cachorro é um monstro, espetacular, tá, é só coisa de detalhe, depois, se eu não me engano, o Arros ganhou, é, primeiro lugar peitoral, prêmio extra, melhor peitoral do evento, ele ganhou em primeiro lugar, então ganhou primeiro lugar categoria, primeiro lugar melhor peitoral, ganhou cabeça, melhor cabeça do evento ficou em segundo lugar, né, nos prêmios extra, quem ganhou foi o Zila também, o Zila com aquela cabeça, não tem como perder um prêmio desse aqui, o Arros ficou em segundo, e terceiro lugar, melhor musculatura, enfim, o evento foi top, acabou tarde, né, fiquei cansado, mas não tenho nada que reclamar, o preço bem barato das comidas, fácil de achar, parar o carro, tava bem fresquinho lá, som legal, música legal, o pessoal do Game Dogs lá, cara, o pessoal do APBT, pô, a galera gente boa, eu sei que tem uma rivalidade, alguns que criam o APBT, tem meio preconceito com o pessoal do Pit Monster, vice-versa também, mas eu confesso que eu sou apaixonado por APBT, já criei durante 14 anos, se um dia eu conseguir, eu vou criar de novo, eu gosto, pô, fiquei lá vendo os Game Dogs lá, os cachorros saltar, confesso que o coração tremeu um pouco, falei, caraca, vou voltar, vou voltar, assim que eu arrumar o canil, eu vou arrumar um garoto desse pra competir, porque eu gosto, galera, eu sou espírito de lutadora, espírito de paraquedista, de jiu-jiteiro, enfim, lutador de capoeira, eu gosto de guerra, eu gosto do APBT, ele expressa isso tudo na pista lá do Game Dogs, então, ao meu ver, o evento super top, e se Deus quiser, até o final do ano, terá outro evento. Bom, vou estar colocando aí o finalzinho dos prêmios extra aí, eu não sei se eu gravei tudo, me desculpe a galera, eu não consegui gravar legal, por quê? Porque eu fui com o Argos, a Débora não pôde ir, aí ninguém para segurar o Argos, um ou outro amigo lá eu deixava na mão, mas tem uma preocupação, porque o Argos é muito grande, né, e ele querer arrastar para vir atrás de mim, então, eu filmei a maioria com o Argos do meu lado, não entrei na pista do Game Dogs, mas no próximo evento, a minha esposa indo comigo, eu vou deixar, vou entrar na pista, vou filmar de baixo, de cima, do lado, vou filmar de dentro do cachorro, vou montar no cachorro, vou pular com ele, enfim, vai ser aquela farra, valeu, galera? Então, desculpe, algumas filmagens aí eu recebi também, de alguns soldados da tropa, que me ajudou a montar essa seleção de vídeo aí da PDR, tamo junto, amanhã eu estou gravando outro vídeo, num outro lugar, vem uma série muito legal aí, tamo junto, galera, fui!